Então, uma das coisas que me levou a enfrentar esse desafio é a oportunidade que eu vou ter de mostrar ao povo de Mato Grosso que eu não sou bandido, eu não desviei dinheiro, pelo contrário, eu resgatei um poder que estava na lama. Não foi o único, não foi com dinheiro público, isso eu tenho certeza e posso adiantar, e tenho certeza que todas as minhas coisas têm origem. É porque eu fui ao longo de 10 anos apedrejado, atacado, sem direito à resposta. Toda campanha eleitoral eu sou alvo de ataques, eu sou alvo de denúncias. Meus colegas me conhecem, sabem como me norteio na casa, e eu tenho certeza que eles sabem do meu trabalho e da forma como eu trato as coisas aqui, não me preocupo com isso. Aconteceu que se a Assembleia não tivesse aquele dinheiro, ele não funcionava. Quer dizer, tira aquele recurso, se tivesse desviado todo aquele recurso, não tinha existido a Assembleia. Ora, a Assembleia, ela funcionou com aquele dinheiro, então ele não foi desviado. Não existe, você não lava o que não existe, não existe. Tudo que, por exemplo, em relação a mim, faltaram a prender meus netos. Tudo que aprenderam, eu garanto para você que tem origem. Eu não vou execrar ninguém sem ter conhecimento, sem ter domínio dessa situação. Eu sei que não devo isso, sei que é uma verdadeira execração, mas eu tenho confiança em Deus e na justiça. Todo e qualquer cidadão, ele tem que se pautar pela sua consciência. Eu não roubei, eu não desviei dinheiro. Então eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com a linha de defesa, que eu prove isso. Posso dizer que a minha prisão foi ilegal, isso eu tenho certeza, que as informações prestadas pela doutora Vanessa, procuradora, induziram o ministro a erro. Ela induziu o procurador-geral de Brasília e induziu o próprio ministro a erro. As firmas são questionáveis mesmo. Não fui eu que abri, não fui eu que fiz a licitação, eu não conhecia nenhuma dessas empresas, não tinha obrigação de conhecer, já estava realizada a despesa, houve a compra do material, houve o gasto do material. Eu participei desse esquema e ali, primeiro secretário e presidente, como eu disse, que aqui, para a Vossa Excelência, todos sabiam tudo o que acontecia, nenhum sabia mais ou menos que o outro, todos participavam. Além de mim, Silval Barbosa, Sérgio Ricardo, Mauro Sado, Carlão, Dioceo Dal Bosco, Alencar, Pedro Saterte, Renê Barbu, Santos Neto, Zeca D'Ávila, Nataniel, Humberto Gozai, Carlos Brito, João Malheiro, Eliene, Zé Carlos Freire, Sebastião Rezende, Gilmar Fábio, Zé Domingo, Wallace Guimarães, Percival Muniz, Wagner Ramos, Adalto Freita, Juarez Costa, Walter Rabelo, Nilson Santos, Chica Nunes, Ayrton Português, Marcio Erileite, Guilherme Maluf, Ademir Bruneto, Chico Galindo e Antônio Brito. E se andam por aí falando dele, isso é intriga da oposição.